Pense em conforto, em ficar à vontade, mas também em estilo, em beleza. Isso se encaixa com muitos tipos de móveis que você encontra aqui, no Interlar Aricanduva. Mas tem um que representa exatamente tudo isso, o sofá. Você tem criança ou pet em casa? Quer de coro natural, sintético ou tecido? De dois ou três lugares? Quer um conjunto com poltronas? Qual o formato? Retrátil ou não? Hum, já sei. Você está procurando um sofá-cama, né? Olha, são tantas as possibilidades que só vindo ao Interlar Aricanduva para decidir. E para negociar, né? Afinal, você tem que ficar confortável também para pagar. No Interlar Aricanduva tem muitas lojas com sofás, inclusive algumas especializadas, como a Plenitude Design, a Comfort House, a Marsala Estofados e a Bellis Design. Mas você encontra em muitas outras. Venha conferir. Se você quer ter mais, por menos, venha ao Interlar junto ao Shopping Aricanduva.